Goiânia é uma cidade cheia de histórias fascinantes e curiosidades surpreendentes. E nesse vídeo separamos 5 curiosidades que talvez você não saiba sobre a nossa cidade. Você sabia que Goiânia quase se chamou Petrônia? Em uma votação popular, o nome recebeu 105 votos. Mas Pedro Lusovico decidiu pelo nome sugerido pelo professor Alfredo de Faria Castro. E Goiânia foi o nome escolhido. O Grande Hotel foi uma das primeiras construções de Goiânia. E durante décadas ele foi o epicentro social da cidade, palco de grandes eventos e encontro da elite goianiense. Ah, e ele foi tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN em 2003. No Museu Pedro Lusovico, os visitantes podem explorar documentos e até mesmo as vestimentas originais do fundador de Goiânia, Pedro Lusovico Teixeira, em um mergulho fascinante pela história da cidade. E dessa, você sabia? Inaugurado durante a cerimônia de batismo cultural da cidade de Goiânia, o Correço da Praça Cívica é um local icônico para manifestações artísticas, culturais e políticas desde 1942, agregando ainda mais valor ao coração da cidade. Goiânia abriga o maior acervo de art deco da América Latina e no mundo fica atrás apenas de Miami. Basta dar uma volta no centro da cidade para se encantar com essa herança arquitetônica única. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades que fazem de Goiânia uma cidade tão especial e fascinante. Faltou alguma? Me conta aqui nos comentários. Obrigada. 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 Obrigada.